O evento foi aberto a alunos de diversos cursos de graduação e pós-graduação da UFPB. O professor discutiu a relação entre a paz e os direitos humanos. O acadêmico falou sobre as limitações do atual regime jurídico internacional para garantir uma ampla agenda de direitos humanos. O regime internacional está mais baseado na ideia de direitos políticos do que direitos econômicos e sociais. Claro que direitos políticos são importantes, mas se retirarmos direitos econômicos e sociais dessa agenda, você está limitando a capacidade desse regime de estabilizar conflitos sociais ao redor do mundo. Para o estudioso, o fato de a humanidade passar por um momento relativamente pacífico, em comparação com outros momentos históricos, não deve servir como pretexto para que as preocupações com os direitos humanos sejam deixadas de lado. Muitas vezes você escuta hoje que há menos confrontos e mortes em campos de batalha. Mas a comparação é feita com um padrão muito baixo. É preciso que a comparação seja feita com o padrão de referência de vida das gerações atuais. O professor vê com preocupação a ascensão de políticos de extrema direita ao redor do globo. Na visão do acadêmico, esses grupos estariam mais preocupados com a manutenção dos próprios privilégios do que com uma garantia de direitos a todas as facelas da população. Regimes de extremos políticos têm um discurso de exclusão, baseado em ideias de identidade cultural e econômica, que frequentemente está conectada a uma fantasia romântica de um passado glorioso. O coordenador da pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da UFPB destaca a importância da vinda do professor. Eu acho que isso foi um passo importante na nossa pós-graduação e para a UFPB como um todo, dado que o Oliver é hoje uma das referências no debate sobre paz, violência e sociedades que passaram por conflitos armados. Então é um passo importante não só para os nossos estudantes que debatem esse tema da paz, mas também até de uma maneira de intercâmbio internacional para a Universidade Federal da Paraíba. Os alunos também acharam a experiência de intercâmbio de conhecimentos proveitosa. Eu entrei no curso de Relações Internacionais principalmente porque eu tive contato com os direitos humanos dentro de uma simulação, então desde esse momento eu acabei tendo muito contato e tendo muita aproximação com o assunto. E principalmente por estudar paz, a gente acaba se correlacionando com como conflitos acabam influenciando em como o ser humano se desenvolve dentro desse meio. Então os direitos humanos trazem muitas perspectivas, muitos ramos para você estudar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho